o pessoal vamos embora graças a deus o pessoal da empresa está agarrado na ponte aí o papel está medindo esforço está fazendo fazer só o contra giro aqui no fundo aqui para vocês verem mais aumentar o segmento a ponte aqui já tem bastante estaca já feita eu já tem muito serviço lá está lá também no canteiro de obra é do escanteiro o canteiro que da cabelo do rio aqui onde faz as execuções o nosso velho chico está aí pedindo socorro também não é pouco praticamente o rio nosso quase seco fazendo esses corvos imensas viradinha para quem conheceu o rio sobrancista nessa posição que aqui é onde era um pôr de lancha vocês vão lembrar muito bem que eu tô falando que o rio o leite do rio era que era que onde eu tô em momento em momento está vendo lá o braço do rio lá na frente também lá o braço do rio lá e passava aqui ó passava aqui o diabo que assim ela ia descendo é mas isso é de medo é a questão que hoje também essa ponte da minha hoje é importantíssima não só não só por muito